Este pode ser o tanque mais assustador para o seu inimigo, mas ele é híbrido? Sim, é como um Toyota Prius, um veículo híbrido. A eletrificação já está chegando para tecnologias militares. Um novo sistema de propulsão híbrido a diesel poderá reduzir o consumo de combustível em 50%, já que o sistema de propulsão a turbina que é utilizado no Abrams faz 0,86 km por litro, que gera 1.500 HP. Então, o Abrams X poderá fazer incríveis mais de 1 km por litro. Além de que, poderá ser muito mais silencioso do que o sistema de propulsão a turbina. Onde ele poderá realizar novas missões. Mas o mais impressionante é a redução de peso. O M1 Abrams pesa 61 toneladas. O Abrams X poderá reduzir 12 toneladas. Além de que, não tem uma pessoa tripulada na torre e um método de carregamento automático que conseguirá diminuir a altura do veículo, sendo um alvo menor no campo de batalha e muito mais ágil. O Abrams X não é somente um novo M1 Abrams. Ele é considerado uma revolução, podendo lançar drones de cima da torre, poderem chegar em 360 graus, como se os tripulantes estivessem fora do veículo, então, o outro.